É meus amigos, nessa última madrugada aí nós tivemos mais uma edição do Tekken Talk Onde eles trouxeram ali novidades relacionadas às atualizações de Tekken 8 pra gente Terceiro update que tá chegando aí, temos data e detalhes também que eles passaram lá pra nós E principalmente o trailer de gameplay completo do Edgordo, assim como a sua data de lançamento Então, no vídeo de hoje a gente vai acompanhar todas as informações aqui Eu vou passar pra vocês detalhes de update que eles vão trazer ali com relação a balanceamento de personagens Já tem data prevista pro quarto update também Eles tem feito um trabalho bem legal pra poder deixar aí os jogadores de Tekken bem antenados Com relação às atualizações que vão vir, balanceamento de personagens, novidades da Tekken Shop e muito mais Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um vídeo de Tekken 8 aí no canal Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Acesse o nosso site, camelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal Relacionados aí ao Mortal Kombat 1 da Batalha Titã com o Alimei E também mostrando a Janet Cage ali no seu level máximo com toda a paleta de cores da personagem E os seus dois brutales também, beleza, pessoal? Então, bora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui Pra gente poder começar a ver inicialmente todas as informações que eles passaram ali relacionadas a updates A suspensão de contas também que eles estão fazendo Esse processo aí também com base nos... A suspensão de contas também que eles estão fazendo Com base nos reports que eles vêm recebendo dos jogadores, né? Das pessoas que fazem hate e tudo mais ali Uma janela de lançamento pro próximo update também, que seria o quarto e tudo mais Vamos lá! Começando aqui, pessoal, eu peguei algumas imagens, né? Alguns prints desse Tekken Talk pra poder ir passando aqui pra vocês A gente conversando a respeito, tá? Com relação aos planos de update Nós já tivemos aqui o segundo update no dia 29 de março Já recebemos isso aí no jogo e tudo E o terceiro update, como vocês podem ver, já chega agora nesse início de abril E aí eles disseram aqui que uma apresentação ao vivo vai cobrir aí os detalhes desse terceiro update E aí nesse terceiro quadrinho aqui eles dizem, ó Depois de maio, updates contínuos E aí seguindo, teve um ponto lá na stream deles, né? Que eles falaram com relação à suspensão de contas, né? Onde as contas envolvendo atividades não autorizadas em Tekken 8 Vão ter aí a sua punição, digamos assim, né? Alterada de temporária pra indefinida E eles falam aqui alguns dos motivos que levam a isso, né? Que são desconexões intencionais Galera trapaceando, usando o glitch Boost de ranking também Coisas que podem acontecer, por exemplo, no PC e tudo E, além disso, comportamentos inapropriados dentro do jogo ali Como mensagens raivosas em chat pra outras pessoas Questão de customização Nomes de usuários ali que as pessoas podem colocar sugerindo coisas, né? Eles vão estar de olho também Quem reportar, eles vão acabar banindo a conta em algum momento E aí eles dizem aqui que eles planejam continuar com essas suspensões de contas Depois do mês de abril E que eles darão mais atualizações com relação a isso Assim que novas informações estiverem disponíveis Então, ó Pra galera que gosta de meter um hatezinho aí no seu oponente Tudo mais aí deixando a mensagem no chat Toma cuidado que você pode ser banido, rapaz E aí seguindo, eles falam aqui sobre o terceiro update Que, como vocês podem ver Ele está agendado pra poder ser lançado aqui No dia 2 de abril No Pacific Day Time Eu acho que é essa a tradução, né? Ele chega no dia 1º Que é esse fuso aqui diferente Ele vai chegar no dia 1º e tal E aí eles comentam aqui que detalhes sobre esse patch O patch notes, no caso Ele vai ser liberado aí pra galera Após o encerramento dessa stream Que eles estavam fazendo lá O Tekken Talk, no caso Então, muito provavelmente, já está disponível Eu não cheguei a ver ainda Vou dar uma olhadinha depois e tudo Mas já fica aí a informação Pra quem estiver curioso Que já está disponível o patch notes Poder conferir lá O que eles mudaram em termos de personagens E do jogo no geral E aí eles falam justamente sobre isso, né? Qual que vai ser o conteúdo principal desse update? Ajuste de comportamento e propriedades De alguns movimentos para alguns personagens Melhorias em recursos e conserto de bugs E novos recursos e itens serão adicionados também A Tekken Shop Então, basicamente, né? Os principais tópicos, né? Que vão ser adicionados aí nesse update A partir do dia 2 de abril Ou no dia 1º no PDT São esses aqui Beleza, galera? E aí, seguindo o fio aqui Do terceiro update, né? Eles já aproveitam pra poder falar Que a versão 1.4 Ela está agendada Pra poder ser lançada no mês de maio Depois da conclusão da Evo Japão Como vocês podem ver aqui, ó O terceiro update vai chegar agora No dia 2 de abril, semana que vem E aí o próximo update Que é o quarto, né? Vai chegar no mês de maio Ou seja, a gente vai ter o mês de abril inteiro aí Após o terceiro update Pra gente poder experimentar E as mudanças que eles vão aplicar Em alguns personagens E aí, no mês de maio A gente vai ter esse quarto update aqui Que vai focar primariamente Em bufar personagens Que não puderam mostrar Suas habilidades únicas Porque eles estão muito fracos Vamos dizer assim Se comparado a outros Olha aí, ó Então, eles vão focar em personagens Que não estão sendo tão utilizados Ou são fracos Pra poder dar eles uma chance De brilharem no Tekken 8 Vamos dizer assim, né? E aí eles aproveitam Pra poder completar aqui Dizendo, ó Que ajustes a certos movimentos Que trazem uma força significativa Pro personagem Vamos dizer assim, né? Também serão feitas Ou seja, ataques Que são muito apelões Pelo que eu pude entender, né? E aí, seguindo aqui Eles falam sobre um novo recurso Que é o Tekken Fight Pass Que durante um período especificado Os jogadores podem aumentar O seu level Completando ali Missões diárias e semanais Nas partidas online Permitindo que eles obtenham aí Itens variados Com base na sua jogatina, né? Uma coisa que eu não curti aqui É que eles disseram Que essas missões São apenas pras batalhas online, né? Eles deveriam colocar Alguma coisa relacionada aí Aos modos casuais também De repente a batalha fantasma Alguma coisa Desafios nesse sentido ali, né? No Tekken Ball Sei lá Eles poderiam bolar alguma coisa Nesse sentido aí Pra galera que não curte Ficar jogando tanto partidas online Seguindo aqui, meus amigos Ainda sobre o Tekken Fight Pass No Tier Premium, né? Do Tekken Fight Pass Onde os itens são mais luxuosos Como eles dizem aqui Os jogadores podem adquirir Tekken Coins Pagando com dinheirinho Que podem ser trocados Por vários itens na lojinha Pois é Aquela questão lá Da gente gastar o nosso rico dinheirinho aí Pra poder pegar alguns itens exclusivos Nessa loja Premium, né? Street Fighter faz isso Mortal Kombat faz isso Muitos outros jogos Sem ser de luta Também fazem isso E tudo mais Novos itens aqui Que vão ser adicionados A Tekken Shop Como eles falam, ó Novo set de trajes Chamado Cyber Pack 01 E Cyber Pack 02 Disponíveis aí Pra todos os personagens Uma skin legada Pro nosso querido Yoshimitsu E o avatarzinho Do Edgordo Pra gente poder utilizar também E falando de Edgordo Meus amigos Nós temos aqui A data de lançamento Do personagem Como vocês podem ver Ele chega em Early Access No dia 1º de Abril Semana que vem E aí O lançamento Pra geral, né? Pra quem tem a versão Standard do Tekken Mas adquiriu o personagem E aí Pra geral Ele chega no dia 4 de Abril Pra aqueles que tem a versão Standard Mas ainda assim Adquiriram um personagem Também E é claro Nós temos aqui O trailer de gameplay Cabulosíssimo Do personagem Que a gente vai conferir Agora pra poder fechar Com base nas atualizações Eu trouxe aqui Os pontos mais importantes Com relação aos updates Banimento de contas Novidades ali Do Tekken Fight Pass E tudo mais Depois vocês deixem Embaixo nos comentários O que vocês acharam Mas agora É momento de vermos Edgordo Em ação Nesse trailer aqui Cabulosíssimo Meus amigos E só um adendo No Tekken Talk Caso vocês queiram Assistir depois Após esse trailer Que eles revelaram Eles ficaram Bastante tempo Mostrando lá As habilidades Do personagem Então já fica aí A dica Caso vocês queiram Ver mais Do Edgordo Além do trailer Tá? Vamos lá Saudade que eu tava Dessas intros Mano Essas intros Deles são muito boas Get ready For the next battle Aham O berimbau Get ready For the next battle Tekken 8 New Challenger Coração ardente Mas cabeça fria Nice Olha o homem aí galera Olha quem queria É louco velho Olha os movimentos Desse personagem Irmão Acabou pra você Que loucura A habilidade especial Que ele usa Esse boneco É muito louco Nossa Hora de fazer Valer a pena Os ventos Tartórios Estão a nosso favor Vamos procura velho Esse É o seu último jogo Ninguém me segura As datas As datas Eu juro pelo meu mestre As skins Ah rapaz Ah rapaz Olha aí Edzão Tá chegando Na semana que vem No horário de PDT Eles colocaram até o fuso No final do trailer Mais uma vez Teremos novos personagens Aqui Nesses períodos Estipulados Eles devem revelar Mais pra frente Mas caraca Irmão Ed Gordon É um personagem Muito da hora Eu acho muito Estiloso Esse boneco E eu acho que ele vai dar trabalho Pelo que eles mostraram Ali pra gente O pessoal até estava comentando No outro vídeo Que a gente fez do Tekken Um tempinho bom atrás Que o Ed Ele sempre chega forte Ele sempre é muito forte Então vamos conferir Na semana que vem A gente vai trazer conteúdo Mostrando o modo A história dele Que cada um dos personagens Tem no Tekken 8 Espero que vocês tenham curtido E meus amigos Agora deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam De todas as informações Que nós passamos aqui Relacionadas ao update E também sobre o Ed Gorda E o gameplay E a data de lançamento Se vocês estão empolgados Eu vou ficando por aqui Meus amigos Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam mais uma vez De deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês Até mais E fuemos Galera